e diminui o estômago, a absorção é menor. Bem menor, bem menor. Então, tipo assim, tem coisa que você come e cai uns pedaços inteiros e apodrece ali dentro, velho. Puta, você caga podre, então. O quê? Se eu cagar... Eu entrei no estúdio ali e falei, nossa, se eu cagar, vou acabar com o podcast. Até hoje. Teste de covid eu não preciso, eu peide e cheiro. Se eu sentir o cheiro, ainda tô... Aliás, eu tenho um teste bom de covid pra quem não tem dinheiro, que aí os caras pagam esses testes, né, de narizinho. Paga caro. Paga caro pra caralho. O meu teste é simples, é barato. Você acorda de manhã. Qual que são os dois principais sintomas do covid? Falta de cheiro e falta de gosto. Exato. Acordou de manhã, meu amigo, posição o conchinho, fio o dedo no cú, lambe e cheira. Se não sentir nada... Se não sentir nada, vai pro postinho mais próximo. Meu pai do céu. Eu vou fazer amanhã isso. E é gratuito. Dá pra gente todo dia, três, ó, o carioca já limpa até a mão. Nossa senhora. É muita aberração. Não, mas... Vocês pegaram covid? Não. Eu não. É o melhor meia nove que tem, bicho. Só parar pra respirar. É. Porque... Porque é o seguinte, você não sente o gosto nesse... Você teve? Você teve? Eu tive. Você pegou? Mas ficou mal, irmão? Fiquei nada, não tive nada. Ficou de boa. Graças a Deus, eu e minha esposa tivemos... É o melhor meia nove, bicho. Você não sente nada. Só... Só para e vai dar aquela respirada. Só dá igual a anotação, né? No cu pode entrar o nariz. No cu você não sente nada, nada, nada. A babinha só fica doce. A babinha fica doce. Sabe? Vai vomitar, cara. Puta que pariu. É bom, é gostoso. É gostoso. É, bicho. Esse já eu caguei no carro. Eu tava vindo. Juro por Deus. Acabou no carro. Não, essa eu nunca contei em lugar nenhum. Essa eu nunca contei em lugar nenhum. Ai, meu pai. Eu ia fazer sete horas da manhã o programa da Patrícia Abravanel, quando tava de manhã. Então você tinha que fazer o teste Covid um dia antes, porque de manhã não abria lá a tenda que faz o teste no SBT. E eu saí três e meia da tarde, pá, peguei meu carro. Falei pra minha mãe, vou fazer o teste e volto pra gente jantar. A hora que eu tô chegando no SBT, eu moro em Campinas, né? Passei o segundo pedágio. Cara, me desceu. Acho que desceu, juro por Deus. Deve ter descido uns 15 litros de merda de uma vez. Com a pressão, assim, cara. E eu no carro, eu juro. Eu não sou de rezar muito, mas no desespero eu falava, meu senhor Jesus, costura meu cu. Costura meu cu. Faz esse carro capotar e entrar um ferro no meu cu. É, pra tampar. Só pra eu não ter a vergonha de cagar nas calças. E começou a dar uma pressão, cara. Eu falei, segura, segura. Isso é foda, cara. Segura, segura, segura. De repente eu falei, ah, foda-se. Sentado? Sentado. Puta, mano. Mano do céu. Eu liguei pra minha esposa chorando. Eu comecei a chorar. Eu falei, Bianca, faz um favor pra mim. A minha sogra tava em casa, tava ajudando a minha mulher com a minha filha. Eu falei, fala pra sua mãe ir embora. Mas minha mãe acabou de chegar. Eu falei, não, mas fala pra ela ir embora que eu caguei na calça. Eu não queria que sua mãe visse. E minha mulher virou pra minha sogra. Não tinha o que falar. Ela falou, mãe, pode ir embora que o Matheus cagou e tá voltando pra limpar. Eu voltei do SBT até em casa. Você mora em Campinas, né? Eu voltei pra Campinas. Eu ia pra onde? Eu ia pra onde? Eu ia pra SBT, toma um banho, sei lá. Com a calça, roupa, toda cagada. Como é que ela vai entrar na TV cagada? Eu tava de bermuda, vazou na... Eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa. Que nojo, mano. Eu fui tomar banho. Tem um banheiro na entrada de casa, assim, já. Que é onde as visitas, a mija, sabe? Tem um chuveiro. Eu tomei banho ali. Já cheguei tirando a roupa. Falei pra mim, mas traz um saco de lixo. Eu coloquei a roupa no saco de lixo, tudo. E o carro. Joguei bom ar, o caralho, dentro do carro, tudo, não sei o que. E aí eu falei, dá pra ir. Cheguei, voltei no SBT, cheirando merda já em casa. 900 reais eu paguei pra higienizar o carro. Teve que trocar o filtro do ar-condicionado, o caralho. Foi foda, cara. Mas você falou o que pro cara? Eu me caguei e higienizo aí? Eu sujei o cadeirão da neném de chocolate. Botou a roupa na criança. Falei que a neném cagou. Que filha da puta. Falei, nossa, a neném cagou, caiu fralda. Aí o cara falou, mas o tapete do motorista? Falei, então eu usei pra limpar. Só que tinha cagado no tapete também. Puta merda, bicho. Caralho. Matheus do céu. Já foi no mato, bola? Não, nunca fui. No mato? Já foi no mato? Já, já fui no mato. No mato? Uma vez eu caguei em cima de um sapo, eu olhei aqueles olhinhos olhando pra mim e pensei, abortei. Catando o filho pelo cu, velho. Papo de qualidade, né? Papo bom, papo fino, papo... Eu também gosto. Você imagina, a puta tá chupando o seu pau. Que isso, velho? Não, imagina. A puta tá chupando o seu pau, ela faz... Aí você fala, será que ela engasgou ou é covid? Né? Ou então, você coloca aquela primeira colocada que é a mais gostosa, né? A hora que você dá aquela primeira colocada, você fala, Nossa, tá quentinho. Caralho, tá com febre. É covid. Esquentou muito. Esquentou. Puta que valeu. É o pau termômetro, né? Caralho. É, porque dá pra sentir a febre na buceta. Do cachorro é no cu. No cu. Sabe a diferença? É verdade. Não, essa é tranquila. Espera um pouco, mas eu vou terminar de falar. Não, essa é tranquila. Vocês estão comendo aí. Sabe qual que é a diferença do termômetro do ser humano pro cachorro? O gosto. Me dá um guardanapo ali. Eu vou cagar na calça. O gosto, né? Daquele... É de cachorro esse. Vai me dar um negócio. Vai parar o coração. Bebe, come uma batadinha, bó. Ai, caralho. Que maravilhoso, bicho. Vamos reestabelecer o contorno. Eu tenho uma teoria comigo. Tá te chamando pra fazer um negócio mesmo. Não, eu tenho uma teoria comigo. Que ganhar a chupeta de um aveia deve ser bom. É mesmo. Porque não tem o dentinho, aí não raspa o pau. Ela chupa o pau da gente. Com certeza você escuta. Mas não é o pau chegando na goela. É o pulmãozinho morrendo, né? Aí ela tira o pau da boca. Olha que bola. Sem dentinho, ó. Faz assim, ó. Aí pergunta com aquela boquinha melada. Gozou, filho? Cara, eu fico com vergonha. Cara, as pernas do Matheus eu não consigo olhar. Eu fico assim, ó. E o oito infinito... Não, eu dei uma parada. Porque tu já mandou essa porra do oito infinito. Veja se o oito infinito é pesado, bora. Vamos ver. Matheus vai falar do oito infinito agora. Muita atenção. Nem olhar pro público. Muita atenção, por favor. Cara, não é por nada não. Mas se vocês pegarem esse momento aqui agora e colocar como corte. Enfim, Matheus fala do oito infinito. Boa, boa dica. Olha aí, oito. Explosão. Vai. Você que tá aí assistindo isso, vocês também aqui. Como funciona o oito infinito? Oito infinito não é uma piada. É uma dica sexual pra se fazer com a sua esposa. Perfeito. O que que você tem que fazer? Chegar em casa, falar pra sua esposa arrancar a roupa. Sentar na cama com as costas. Sentar na cama com as costas, na cabeceira. Se a cama não tiver cabeceira, é melhor. Na parede. É, porque ela vai encostar as costas na parede gelada, o bico do peito fica duro na hora. Certo. Aí ela vai achar que tá com tesão. Certo. Aí você pede pra ela ficar com a perna assim, né? O pezinho na cama, a perninha dobrada assim, sabe? Quando você senta com a perna dobrada. Abre a perna vai estar o... É nojento. A xereca. A xoxota aqui. Certo. Aí você vem com a língua na ponta do grelo aqui. Certo? Certo. E sem você passar a língua nos buracos, nos orifícios, você faz o movimento de oito infinito aqui, ó. Greloco. É um oito infinito aqui, ó. Você faz de novo aqui, ó. Greloco. 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 Cinco minutos, já começa a ver a baba do quiabo me manda. E não para. Bola. Presta atenção. Não para. Greloco. Quando tu vê, a mulher começa a esfregar a bunda na cama e jogando a buceta na tua cara, tu dominando. Greloco. 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 Quando vê, ela já tá com o cu no pé da cama, tu olha na cama, tá um rastro de lesa seco. Fora, fora na cama. Isso é um, é uma, é uma preliminar. É uma preliminar. O rastro de lesa, mano. Ai, caralho. Porque fica aquele rastrinho de lesa. Que inclusive. Ai, não tem condição, cara, juro. Que inclusive, aquele rastro de lesa. Eu não sei, eu com uma vergonha, cara. Tu fez implante, né? Fez. Eu fiz transplante. Transplante. O rastrinho de lesa, aquela babinha. Aquela babinha. Não, olha aqui, viu? É maravilhoso. Não consigo nem olhar, né? É muito pesado. Aquela babinha que sai da buceta na hora que a mulher começa a ficar com tesão. A primeira. Olha aqui, bola. Sabe a primeira que tu faz com o dedo? Eu fico imaginando a minha mãe assistindo isso. A primeira. Não era pra assistir. A primeira que você passa o dedo e faz assim, ó. Não, vai pra tua mãe não ver. Dá até uma liguinha. Dá uma liguinha. Então, se você pega aquilo ali e passar aqui, ó, onde o cabelo tá caindo, o cabelo nasce grosso, fibroso. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, agora presta atenção. O que o Carioca fez? Olha, ó. Eu ainda tô careco. Ai, eu tô passando mal. Mas olha o cavoiaque. Mano, tô muito escroto, Brado. Assim, você e o Carlinhos, olha... Só não. Uma vez eu fui comer o cu de um cara... Isso é escroto. Presta atenção. Isso é escroto. Uma vez eu fui comer o cu de um cara... Eu preciso mijar, cara, pera. Vai contando aí, vai. Não, o que que é isso? Os caras me deixaram no programa deles aqui. Vou mijar, você vai. Vai, vai contando pra cabeça. Não, eu não. Tem que ter plateia. Bom, dia 14 a gente estreia o show... O novo produto do Matheus Ceará. O louco que você ia contar a história do quê? Não é do Oito Infinito. Não, que eu comi o cu de um cara. Ele marcou. Eu falei pra não contar o analismo. Agora eu vou contar da pessoa que você pediu pra não falar também, filha da pôr. Tá bom. Só pra saber, você fez a lei? Eu tô brincando. Não, não fez? Ah, só pra saber. Uma vez eu fui comer o cu do cara... Não é que eu botei o pau e tirei, só... Não, 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 brother. Não, 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 cara. Saiu uma casca de feijão. Eu falei, pô, bicho, uma casca de feijão? Ele falou, por 10 reais você queria o quê? Filé com fritos? Pagou 10 cruzeiros, velho. Que bosta. Não, Matheus, você não dá, cara. Na boa, velho. Não dá, não dá. Você é um puta cara louco, cara. Você é sério que eu fico com vergonha, cara. Eu não consigo olhar. Eu tô tentando me recuperar, cara. Depois que gravou, edita, não põe no ar. Não, mas tá ao vivo, cara. Agora já era. Eu vou comer, cara. Eu não sei mais. Eu vou comer que eu ganho mais. Conta as piadas boas aí que você lembra. Não, não assim, caralho. Eu falei pra não contar ao vivo. Ah, vamos fazer. Vocês pedem o conto, falam pra galera pedir. Ah, tem uma. Uma vez eu tava andando no trem. Vai, sem parar. Uma piada na outra. Aí uma moça sentou de frente comigo assim, com a saia. Sabe aquela saia que tem uma racha que vem até a racha, assim? Qual que sai? Como é que é? Tem uma racha, um rasgo. Eu nunca vi essa saia. Essa é a que tem uma. Que é aberta. Ah, sim, sim. Executiva, mais apertada. Aí eu tava no trem olhando de frente assim, lá sem calcinha. Eu fiquei olhando. Aí ela viu que eu tava olhando, eu fiquei sem graça, né? Falei, pô. Aí ela olhou pra mim e falou assim, manda um beijo pra ela. E eu falei, ela tá azulando. Ela falou, manda pra você ver. Aí eu mandei um beijo pra chachota dela. A chachota. Eu falei, não pode ser. Aí eu mandei um beijo. A chachota. Aí mandei outro beijo. A chachota. Acho que a mulher ficou com tesão. Ela falou assim, enfia um dedo. Eu falei, ah, vai falar que ela se ouvia também. Porque. Criança também. Se for que tem criança. Mas criança não, não tá nem aí mais. Esse dia eu tava no quarto comendo a minha esposa tranquilo, feliz. De repente meu filho abriu a porta do quarto e falou, papai, o que é que o senhor tá fazendo? Eu falei, o papai tá procurando um rato. Ele falou, vai comer o cu dele também, pai. Por que que eu adoro piada escrota, cara? Ai, mas eu não sei se eu posso... Cara, tem, tem, hoje em dia, Matheus... Isso nunca na Jovem Pan ia contar. Nunca. Nunca. Esquece. Nunca. Eu quero te perguntar se hoje em dia ainda tem... Não existe contador de piada igual o Ari Toledo? Não, igual ele não tem hoje. Atualmente você é o melhor. É que ele fala muita bosta. Então, mas o Ari Toledo é isso, Thiago. O Ari Toledo, existe, né, contador de piada? Ou é só stand-up, só... Eu conto piada. Meu show é esse aqui. Você é um contador de piada. Meu show é esse aqui. Você fala, eu quero que você conte uma piada de português, uma piada do seu avô. Meu avô, querido, meu avô completou agora 60 anos de casado dele com o vovó. Aí ele chamou o vovó pra comemorar. Vamos comemorar os 60. Ela falou, que jeito? Ele falou, vamos fazer igual quando a gente tinha 19 anos. A gente vai embaixo da árvore, tu segura com a mão na cerca, eu levanto, deu vestido de sol com a rola. Ela falou, vamos. Chegou embaixo da árvore, ela colocou a mão na cerca, ele levantou o vestido, os dois começaram a se tremer, fudendo, deu três minutos, ele gozeia aí, ó. Não era a rola que tu queria, filha da puta. Tá aí, teu aniversário, toda se tremendo. 19 anos, tu não tremia desse jeito, não. Ela falou, que a cerca não era elétrica, né, Antônio? Ai, caralho. Que maravilhoso. Meu avô tem 90 anos de idade e fode ainda. É mesmo? Fode. Se eu passei na frente do quarto, ele fudendo com o vovó, eu escutei o vovó, ai, ontem no chega, entrou grosso. Ele falou, é que eu pus dobrado, tava meio mole ainda. Tem piada de casal novo? Piada de casal novo tem, o casal acabou de casar e a menina falou pro cara, o namoro inteiro, que ela era virgem. Aí, chegou no dia do casamento, ela não era virgem porra nenhuma, ela ligou pra mãe dela, falou, mamãe, não sei o que eu faço não, mamãe, eu não sou virgem não, já tô toda arrombada, o que é que eu faço, mamãe? Aí, a mãe dela falou, faça que nem eu fiz, eu também não era virgem, por causa do seu pai, não. Coloca uma colher de pólvora no prequito, que aí na hora que ele botar rolo e mexer, a pólvora faz, puf, aí ele vai perguntar, o que foi isso? Você fala, foi meu cabaço que estourou. Aí, fala, tá bom. Aí, a menina botou uma colher de... Arrombada mesmo, carioca. De botar uma colher de pólvora e não pegava, escorria de volta. Ficava assim, ó, aqui, ó. Aqui, carioca. Eu não consigo olhar. Ficava assim, ó, sobrando a pólvora. Sobrando a pólvora. Aí, o que que ela fez? Pegou essas latas de tinta de 5 litros, sabe? Eu imaginei a música. Ela pegou... Ela pegou uma lata de 5 litros de... De essas latas de tinta. Peraí, deixa eu terminar, depois tu levanta. Ela pegou uma lata de 5 litros, encheu de pólvora, colocou na boca. Caraca. É, abriu as pernas bem, a pólvora desceu, encheu até o estômago aqui. E foi casar. Casou, na hora que ela entrou no quarto pra lua de mel, o caba foi, botou seco. Falou, é cabaço. Na hora que ele botou, foi rompendo a pólvora. Ele falou, toma, cabaço. Na hora que ele deu quatro batidas, a pólvora funcionou. Aquele fumaça no quarto, cheiro de pentelho queimado. Ele falou, o que que foi isso aí? Ela falou, foi meu cabaço que foi embora. Ele falou, mas ele, volta. Ela falou, não, por quê? Foi porque meu saco foi junto. Mano, mano, é sério. Por quê? Porque teu show é pesado e eu não consigo olhar pras pessoas. Eu fico constrangido. Eu não consigo olhar pra câmera, pra você. Minha manhã comi o botinho com manteiga, porra. Giló com manteiga. Giló com manteiga. Giló com manteiga. Giló com manteiga. E o gostoso, quando esquenta, dá cheiro de pão na chapa, né? É, comer cu com manteiga é bom por isso. Ele falou isso? Ah, para, vai, cara. É, ué. A graça de comer cu com manteiga é que quando esquenta, sobe cheiro de pão na chapa. Peço desculpas, peço desculpas. Ah, essa coisa fina. E você sabe que pro homem comer um cu é igual matar um porco. Para, caralho. E a graça não tá na facada, tá no grito. Eu nem ouvi, cara. Eu nem ouvi. Eu fico com vergonha, sério. Me dá vergonha. Sei lá. Eu vou ter que ir no show. Outra coisa que é legal pro homem. A dedada na buceta. Olha aqui. A dedada não é pra sentir a profundidade. É pra ouvir o barulhinho. É que faz o... Puta que... Ah, eu vou cagar a calça. Eu não tô aguentando, mas chega, por favor. Não pode outra coisa. Não, não dá. Não pode coisa triste. Ele vai muito pesado. Eu falei, casou a PSG. Meu avô deixou o testamento escrito em vida pra mim. Ele falou, o que ele escreveu? Ele falou, deixou escrito assim, ó. Eu, quando morrer, quero ser cremado. E que vocês pegam a minha cinza e colocam na sopa da minha mulher. Aí eu liguei pro meu avô. Eu falei, avô, mas por que isso? Pra arrombar esse cu pela última vez. Você falou isso? O cara tava... Não, não. Eu falo, cara. Eu falo as putas. Esse gênero eu tava na Eliana, gravando a Eliana. Tu não mandou pra Eliana, né? Mano, eu tinha um cara lá. A Eliana tem uma puta vergonha. Ela falava as minhas da rádio. Aí tinha um cara lá com um boi que vinha cheirar ele, lamber ele. A Eliana Inocente perguntou, como é que você faz? Tava ainda nesse dia o Murilo Ruf, que é o marido da Marília Mendonça. Ele do meu lado, assim. Porque, tipo, ali ninguém espera, né? Aí ela falou, como é que você faz pro boi vir cheirar e lamber você? Eu falei, Eliana, isso aí é simples. Esse caracol de manhã esfrega a cara na buceta da vaca e dá pro boi cheirar e lamber. O cara do meu lado gravou desse jeito e falou, bicho, tu é moleque de... Mas eu sou gravado, né, bicho? Gravado eu solto. É bom, tô te falando. Sabe uma das piadas mais legais do Costinha? Eu amo o Costinha. Porque o Costinha, ele tinha umas piadas que eram uns comentários, assim, né? Que eu acho muito foda que ele... O cara tava comendo a mulher do cara. E o marido chega em casa. A mulher fala, se tranca no armário. O cara nu entrou no armário, aquelas portas de correr. A hora que o cara correu a porta, ficou os pentelhos dele pra fora. Os pentelhos do saco ficou pra fora da porta, assim. A porta fechada e os pentelhos pra fora. E o chumaço. É, o cara entrou e falou, o que é aquilo ali, meu amor? Ela falou, não, o gato entrou pra dormir ali. E eu fechei a porta e ele tá dormindo, é o rabo do gato. Falei, o gato? Falei, o gato. Se não ser um gato, ele mia, né? Aí ele foi lá e puxou um pentelho. Pau, o cara lá dentro. Miau. Aí ele foi de novo, puxou outro pelo. Miau. Aí puxou um terceiro pelo. Miau. Aí o cara foi lá e puxou o chumaço de uma vez. O cara abriu a porta e falou, miau, filha da puta. Puta. Isso é muito bom, viz. A do cor no cagão, essa é boa também. Do cara que olha pela janela. Eu acho que é as piadas sem pante, né? Eu acho legal isso aqui. A pessoa rei do final, mas não tem pante a piada. O cara olha na janela, vê a mulher dele dando pra um cara. O cara, aí, vão matar esse cara. Matar esse cara. Vou entrar lá, vou pegar uma faca, dar uma facada. Ele pensa, puto, mas se eu der uma facada, o cara não morrer, pegar a faca e me matar? Não, vou dar uma paulada nele. Ele desmaia, eu corto ele na faca. Mas e se eu der a paulada, o cara não morrer, pegar o pau e bater em mim? Aí sabe o que o cara fez? Abaixou embaixo da janela do quarto, ficou gritando. Comendo a mulher dos outros aí, ô viado! É totalmente... Eu vou pro cara ir embora. É, pro cara ir embora. Por caralho, tô vendo aí, tem alguém vendo? Vou matar o cara. Vou matar os berros. A da Ponte Rio Niterói, essa é clássica. Qual que é da Ponte Rio Niterói? Do quê? A da Ponte Rio Niterói é boa pra caralho. Qual que é? Que eu não sei. A da velhinha do pé de... Essa é boa pra caralho, que a velhinha tinha um costume de todo dia, 5 horas da tarde, e mijar no mesmo lugar, embaixo da goiabeira. Aí a molecada da rua descobriu o que que eles fizeram. Fizeram um buraco no chão, que eles ficavam com a rolinha dura pra fora. A velha ia mijar, sentava em cima da rola da molecada na rua. Aí um dia choveu, não foi ninguém. Aí a velhinha sentou, não sentiu rola, sentou de novo, não sentiu rola, começou a palpar o chão e falou, molecada filha da puta, arrancaram o meu pé de rola que tava nascendo aqui. A dor da Ponte Rio Niterói, ele falava que ele tava encostado olhando a ponte Rio Niterói. Aí veio um cara atrás dele. Começa a mexer na bunda dele, ele fala, isso é um assalto, não vou falar nada, porque vai que o cara acha que eu tô reagindo, vou ficar quieto, ele pensando. Aí o cara começou a mexer na bermuda dele, começou a baixar a bermuda, ele falou, não, é um assalto, não vou falar nada, que vai que eu reage, esse cara me mata aqui. Aí o cara baixou a cueca dele. Aí o cara falou, não, não vou falar nada não, porque vai que ele acha que eu tô reagindo, me mata aqui, me empurra a pedaça da Ponte, que eu tô fodido. Aí o cara tirou o pau pra fora. Aí o cara pensou, ainda continuou pensando que é um assalto. vai que esse cara me mata aqui. Aí o cara pegou, comeu com o dele. Quando o cara acabou de comer o cu dele, o cara levantou a cueca dele, levantou a bermuda, saiu andando, ele ficou olhando o cara indo embora, ficou pensando, sabe aquele cara aí, esse cara aí acha que eu sou viado? Esse não tem, não tem nada nenhum. Já era, já foi. Ele achou que era um assalto, será que esse cara acha que eu sou viado? Será que ele acha que vai comer o cu do outro? Tem que trazer o Matheus uma vez por mês, né? Ai meu Deus, eu... Eu não posso ser um... Do cabaço, né? É, de cabaço, a moça fala que é cabaço. Aí o cara leva ela pra praia, doido pra comer, né? Aí leva ela pra praia. É, eu não consigo olhar pra cama. Vai. Aí leva pra praia, os dois bebendo, ele fala, não, vou te dar uma bebidinha aí que é pra amolecer, porque diz que o cabaço tem que beber um pouquinho, é igual matar peru, né? Tem que dar uma cachaça pra ficar mais mole. Aí levou a menina na praia, começaram a beber, a menina quis mijar na areia da praia mesmo, veio aquele ciri branco, sabe aquele ciri branco, ciri mole? Sim, sim. Subiu pela coxa dela, entrou pela prequita dela, foi até perto do útero aqui. Aí, levou ela pra casa, os dois já tinham tomado um negocinho, o cara bebê também, deitou ela na cama, botou a rola, cara, na hora que ele botou a rola, o ciri lá dentro pegou a patinha assim, ó. Crau. E crau na cabeça da rola dele, que uma ponta do ciri entrou na cabeça da rola, sabe assim, fez assim ó, tum, na hora que fez tum, aquele beliscão ali puxou, pau, que ele puxou, o cirizinho caiu no chão armado, olhando pra ele assim, ele falou, o que que é cabaço? Vai encarar, filha da puta, vem, pô. Ah, que coisa, você vem nos livros de gramática essas, gente? Não, tem uma boa de menina. Vem no livro de gramática, podia ser assim a escola, né, bola, pra aprender a ler, né? O pai leva a menina 19 anos. Pra aprender a ler, achei que seria um bom método de redação. O pai leva a menina 19 anos no ginecologista, o ginecologista entra na sala com a menina, o pai achando que a menina é vírgima, o ginecologista entra na sala, sai branco. Ai, meu pai do céu, velho. Aí o pai fala, o que é que foi, cara? Fala, não, o clítoris da sua filha tá parecendo a tampa de uma caneta bique. Aí o cara fala, tá azul? Ele fala, não, tá todo mordido. Tá tudo martigado. Tudo masticado. Martigado. Chega, por favor, velho. Tô com dor de cabeça, né? Tá bem martigado, hein? Ai, meu pai do céu. É bom. Faltou tomar uma aqui, né, bola, pra ficar na hora. Nossa, velho. Nossa, você tomar uma, fodeu. Eu tiro o podcast de vocês. Eu tiro o podcast. Como é que você... Ai, meu pai. Você sabe a piada do transplante de beiço? Não. O cara bateu o carro dele, ele bateu a boca no volante do carro, e perdeu a parte do beiço de cima. Ficou parecendo o Bruno, do Bruno Marrone. O beiço assim, mas sem beiço nenhum. E aí ele, sem o beiço, ele chegou no hospital, o médico falou, vamos fazer um transplante de beiço. Aí ele já adormecido ali, tinha morrido uma menina de 19 anos. Lourinha, salmão fresco. Tinha morrido a menina. Salmão fresco. É. Aí o cabra foi lá, o médico, e tirou o lábio esquerdo. Do preguito dela, e costurou na boca do cara. Na boca. Pra ver o que que acontecia. Aí deu, dois meses depois da operação, o cara chegou no retorno do médico, já com bigodinho, né? Já tinha bigodinho. Peraí. Eu tô ficando com asma. O cara chegou, já com bigodinho. Aí o médico falou, e aí, como é que tá? Ele falou, não, tá tranquilo. Eu, de vez em quando, tenho um corrimedinho aqui, eu acho que é baba, eu limpo. Eu tô sempre escovando dentro, lavando com cepacol, porque parece que eu sempre comi peixe, né? O pessoal fala que eu tenho bafo de peixe. Aí ele falou, e fora tudo isso aí. Aí ele falou, não, fora tudo isso aí, tá tudo bem, tá tudo certo. Só é ruim quando eu vou no banheiro mijar, que eu vejo uma rola, a boca fica... Ai, caralho. Vamos acabar, vamos encerrar. Chega, por favor. Eu tô com o pulmão ardendo, cara. Eu tô passando mal, cara. Ai, meu Deus. É o programa dos sonhos, né, Borlé? Programa dos sonhos. Essa hora o Tutinho já tinha entrado em ferradão, mandado embora, demissão, carteira assinada, embora. Ai, que esse Matheus é muito louco, cara. Simultaneamente. A cara de pau que ele tem, ele seria facilmente um ator pornô, né? Tipo, não teria a menor pudor em fazer. Eu já fiz um filme com o Frota. Mas pornô? É, chama Alexandre Frota no interior do Ceará. Só que o Ceará sou eu. Eu fico com raiva. Carregou meu cú. Ah, não dá, cara. Na boa, não dá. É colonoscopia. É demais. Aí, brother. É demais. Aí, vai lá, Matheus. Já veio aqui? Vocês trouxeram já? Não, não, não.